Vai, ai Maggi Me botar vai, me botar vai, me botar vai, me botar vai Vai, ai Maggi Vai Maggi Me botar vai, me botar vai, me botar vai, me botar vai Vai, ai Maggi Sabada à noite eu vou ser a Netflix De marola em casa, amor? Assistindo filme, nós bola o beck e abre o vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber, ai, eu não posso beber Depois da toaça de vinho, eu não me passei Ai, eu não posso beber, ai, eu não posso beber Depois da toaça de vinho, eu não me passei Pra meter, 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 pra meter, meter Depois da toaça de vinho, eu não me passei Pra meter, 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 ai, eu não posso beber Depois da toaça de vinho, eu não me passei Sábado à noite, eu vou ser a Netflix De marola em casa, amor, assistindo filme Nós bola o beck e abre o vinho Eu já fico louca pra fazer um bebezinho Ai, eu não posso beber, ai, eu não posso beber Depois da toaça de vinho, eu fico louca pra beber Ai, eu não posso beber, ai, eu não posso beber Depois da toaça de vinho, eu fico louca Pra meter, 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 pra meter, meter, meter Depois da toaça de vinho, eu fico louca Pra meter, 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 pra meter, meter, meter Depois da toaça de vinho, eu fico louca Me implorando pra voltar Canta aí, vai! Ai, 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 bebê Escolher, quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer, fuder com você Calma aí, pode escolher, quer chupar ou quer meter Decidi, quero fuder, fazer, fuder, fazer com você Fuder, fazer, fuder, fazer com você Fazer, fuder, fazer com você Fazer, fuder, fuder, forte com você Fazer, fuder, fuder, fazer, fazer, você Fazer, fuder, fuder, fazer, você Fazer, fuder Salve、 여� Similarly Ele ficou molhada, ia, ia, ia Aquinha poussita molhada Agora ele quer voltar Agora eu não quero voltar Ai, 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 bebê Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decide, quero fazer, fuder Pode escolher, quer chupar ou quer meter Decide, quero fazer, fuder, fuder, fuder Você, fazer, fuder Você, fazer, fuder, 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 fuder, fuder Você, fazer, fuder, fuder, fuder Cade, chupar ou quer meter Canto no pico da glock É pra lente e direção de E vem, vamo por ela Vem, rebola ou nada pica Eu sei que tu cê cita Não tem nem 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.